A CIDADE NO BRASIL Não basta implorá-te por ti, mas você não pensa em que eu. Quanto eu gostaria de voltar em que dias? Quanto eu gostaria de avertir ainda aqui? Não te voglia perder, não te voglia perder, desculpe-me, sei, m'ho capito só agora. Não te voglia perder, não te voglia perder, perdura-me, sei, não te l'ho detto mai. Forse será tudo inutile, mas só lá, assim, tá sempre vindo. Ando avanti, mas so que, e no fundo resterai com me. Cercar-me de escuridão, mas será impossível. Quando eu gostaria de voltar em que dia? Quando eu gostaria de voltar em que dia? Não te voglia perder, não te voglia perder, não te voglia perder, desculpe-me, sei, não te voglia perder, não te voglia perder, tu te estou mai. Mai. Ou mai. Proprio mai Mai Não te vou perder Não te vou perder Escuta-me se L'ho capito só o verso Não te vou perder Não te vou perder Perdoa-me se Não te vou perder Perdoa-me se Mai Não te vou perder Perdoa-me se 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 Não te vou perder Perdoa-me se